Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo. Hoje é segunda-feira, é o dia que eu gravo os usados da semana. E eu já quero começar mostrando esse Body Splash aqui, da linha Todo Dia da Natura. Gente, usei demais esse Body Splash, ele é bem refrescante, ele tem um cheirinho bem gostoso, da lima e flor de laranjeira. São 200ml de perfume, ele chegou há pouco tempo aqui, tá? E eu tirei ele pra usar essa semana. Usei muito durante o dia, usei à noite pra dormir, olha como ele tá bem, bem usado, olha. Tudo isso aqui eu usei essa semana, porque ele é novo, né? Inclusive tem um vídeo aí falando dessa linha e esses Body Splash. Entrou há pouco tempo, né? Acho que tem duas semanas só que eu gravei esse vídeo, né? Mostrando. E aí eu tirei esse pra usar. Eu faço assim, eu alterno. Cada semana eu tiro um diferente, né? E essa semana foi a vez do lima e flor de laranjeira. Gente, eu gostei demais desse cheiro, mas eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionada com essa fragrância, porque a fixação dela não foi boa na minha pele, tá? Comenta aqui embaixo como que ele se comporta na sua pele, porque não fixou bem. Eu confesso que eu passava assim várias borrifadas mesmo, cheguei a borrifar 15 vezes e não adiantou, sabe? Logo, logo ele evapora. Gente, com 15 minutos eu não sinto mais nada desse perfume aqui, ó. Ele evapora mesmo na minha pele, tá? Mas ficou bem refrescante, assim, pra dormir à noite, né? Eu passava bastante borrifada, sabe? No meu corpo todo. Então, assim, gostei demais desse cheirinho aqui, ó. É uma pena que não fixa bem na minha pele, tá? Eu vou guardar ele agora, né? Pra ver se ele melhora um pouco a concentração da fragrância, tá? Mas foi uma decepção pra mim esse body splash aqui, ó. Uma fixação muito baixa. O próximo que eu vou mostrar é esse aqui, ó. Esse é o Ecos Maracujá da Natura, tá? Eu usei, coloquei nessa embalagem aqui, aproveitei a embalagem, né? Comprei o refil porque tava de promoção lá no Espaço Digital. Gente, eu usei demais esse body splash aqui pra sair durante o dia aqui na minha cidade, né? Eu costumo sair no período da tarde e aqui é muito quente. Então, eu gosto de usar esse perfume aqui porque ele não me incomoda, sabe? Fica com aquele cheirinho gostoso, suave, refrescante. Esse body splash aqui é maravilhoso, ó. Eu quero comprar, quero fazer backup desse body splash porque esse aqui vai acabar logo, sabe? Eu gostei demais dessa fragrância aqui, ó. Ecos Maracujá da Natura, tá? Usei muito mesmo. Usei bastante também esse daqui, ó. O Bendito Cacto do Boticário. Esse aqui eu usei mais no período da noite, usei pra dormir porque ele tem um cheirinho bem gostoso. Ele é bem docinho, cremoso, suculento. Ele é gourmand. Então, eu gosto de usar ele pra dormir porque eu fico bem cheirosa com ele, né? Ele não me incomoda. E eu combinei com ele o hidratante da mesma linha, ó. Gente, eu amei esse hidratante aqui. Eu tô usando muito mesmo, sabe? Eu tô combinando ele com outros perfumes. É um hidratante que não deixa a pele melequenta, sabe? A pele absorve ele. Ele tem uma textura bem leve. Eu tô escrito aqui, ó. Textura aqua geladinha. Alive o frescor até nos dias mais quentes. Eu quero colocar ele na geladeira porque eu acho que vai ficar muito gostoso, né? Pra usar ele geladinho. E eu gostei demais. Ele tem uma fragrância também bem suave, bem docinha, sabe? Então, eu gostei demais, né? Combinei com o Body Splash e combinei também com outros perfumes, tá? O outro que eu usei foi esse aqui, ó. O Amor Noir do Boticário, tá? Gente, esse Body Splash aqui é uma delícia. Ele é muito gostoso. Usei ele pra dormir. Ele tem um cheirinho doce. Ele me lembra um pouco o perfume Fantasy da Britney Spears. E eu usei ele pra dormir porque eu gosto de usar perfume, assim, mais doce pra dormir, sabe? Combinei com ele esse hidratante aqui, ó. Eu achei que combinou demais dar conta esses dois aqui, ó. Esse aqui é o Encanto, né, da Avon. Sedução, aqui, ó. Ele é de Amora Champagne, ó. Deixa eu ver se dá pra ver aqui, ó. Amora Champagne. Então, combinou muito o cheirinho dele com esse Body Splash aqui, ó, tá? Ele também tem uma hidratação leve. Ele é bem levinho, sabe? Ele parece, assim, que é líquido. Ele é um spray. Você borrifa assim, ó. Deixa eu ver se dá pra borrifar aqui na minha pele. Não, depois eu borrifo pra vocês. Então, assim, ele é bem levinho, bem suave, gostoso, tá? Ele tem uma fragrância bem marcante também. Eu só uso ele com perfumes, assim, adocicados, ó. Porque ele é doce, né, ele tem uma fragrância bem marcante, tá? Ele hidrata bastante a pele. E eu gosto demais desse hidratante aqui, ó. Então, combinei aqui com esse aqui, Amor Noir. Próximo que eu vou mostrar agora, eu vou mostrar os perfumes, tá? Eu usei esse aqui, ó, o Ecos Flor do Luar, da Natura, tá? Ó. Esse Ecos aqui chegou também há pouco tempo, né? Ele é novo, tá? E usei ele aqui no período do dia, né, pra sair. E eu acho ele bem gostoso. Ele é um floral herbal, tá? Ele tem notas verdes. Ele é bem refrescante também. Tem um cheirinho bem marcante, sabe? Um cheirinho, assim, de mata, de floresta, né? Você fica, assim, sentindo aquele cheirinho, sabe? Eu acho ele bem compartilhável, tá bom? E confesso que não é muito a minha preferência de cheiros, né? Eu prefiro os perfumes mais doces. Eu prefiro os perfumes, assim, mais... Os florais mais adocicados, tá? Mas eu gostei também desse perfume aqui, tá bom? Usei ele aqui durante o dia, né, pra sair. E gostei demais desse perfume aqui também, tá? Combinei com ele, gente, esse hidratante aqui, ó. Esse hidratante aqui da Avon, Flor de Jade, ó. Tá? Usei também esse hidratante aqui algumas vezes, né? Usei ele também à noite. Ele é um hidratante que hidrata bem. Ele tem uma hidratação bem... Bem potente, sabe? E eu combinei ele junto com esse perfume aqui. Eu achei que deu certo, ó. Esses dois aqui deu muito certo. Ficou uma delícia, tá? Então, é isso. Agora, gente, eu vou mostrar uns perfumes que eu testei essa semana, tá? São perfumes novos que chegaram semana passada. Vou começar com esse aqui, ó. Esse Body Splash. Na verdade, é um Del Corporal, tá? Do Essencial UD. Esse aqui é o Refill, né? Ele vem com uma tampinha aqui, ó. E eu coloquei esse borrifador, tá? Ele até... Tem um vídeo aí que eu tô falando de... Que eu tô mostrando a abertura de caixa da Natura, né? Que eu tô mostrando esse... Esse... Esse Del Corporal, tá? Eu comprei ele pra testar. Porque... Eu... Eu tenho muita vontade de ter o Essencial UD. Mas... Eu acho ele um perfume muito forte, né? Um perfume, assim... Bem polêmico, sabe? Eu não sei, né? Como ele é um perfume mais caro. Eu achei... É... Eu achei melhor comprar esse daqui. Pra testar, né? Se eu gostar desse aqui, eu compro o perfume. E eu gostei demais disso aqui, gente. Eu gostei demais. Desse Del Corporal eu uso como Body Splash, tá? Eu usei aqui durante o dia. Pra testar. Não me senti incomodada com ele. Ele fixou bem na minha pele. Ele fica com um cheirinho bem marcante. É... Mas eu não acho que ele é um perfume que incomoda. Pelo menos esse daqui não me incomodou, sabe? É... Ele fica confortável, né? Ele tem... É... Ele tem a baunilha. Então, ele é um perfume, assim... Muito gostoso. Eu gostei demais desse... Desse Essencial UD aqui, tá? Achei ele bem... É... Bem marcante. Mas, assim... Por ser um Del Corporal, né? Ele é bem mais suave. Então, acredito que... Que pra usar durante o dia... Esse daqui foi ideal, tá? Eu gostei demais desse... Desse perfume aqui, ó. Outro perfume que eu testei foi o Chirras, né? Ele também tá no vídeo aí de abertura de caixa que eu fiz, tá? Eu usei ele pra testar e... Ele tem uma saída bem forte. É... Ele é um perfume, assim, que... Pode incomodar um pouco, né? Não é um perfume que eu indico pra usar nos dias quentes, tá? Eu usei ele pra testar. Mas é um perfume, assim, que ele tem uma secagem muito gostosa. No início, eu sinto muito o cheiro da canela e da noz moscada. Mas, quando ele vai secando, depois de uma hora, ele começa a mudar. A evolução dele é muito boa. Sabe? E eu gostei demais desse perfume no final dele. Na secagem dele. Ele fica bem ambarado, bem gostoso. Ele tem também a baunilha. É... E eu achei um perfume, assim, muito diferente. Sabe? Eu gostei demais também desse perfume aqui, ó. Um outro que eu usei pra testar foi esse aqui, ó. O Biografia Tradicional. Gente, eu gostei demais desse perfume. É... Ele é um perfume, assim, que... Que... É um floral... É... Branco, né? É um perfume, assim, que serve como assinatura. Ele é um perfume... Tem a saída dele. Achei um pouquinho assabonetada. Mas é um perfume muito gostoso também. Sabe? Um perfume, assim... Bem confortável. Um perfume fresquinho. Ele é um miscarado, né? Ele fica bem... Bem gostoso na pele. Eu gostei demais desse perfume aqui, ó. Depois eu vou fazer resenha pra vocês, tá? Do Biografia. Vou fazer do Chirras, né? Então, essa semana eu usei mesmo só pra testar. Tá? Um outro perfume que eu usei, gente... Foi esse aqui, ó. Gente, eu amei esse perfume aqui, ó. O Cabernet da Eudora. Usei ele no sábado à noite pra sair, tá? Com meu esposo. Gente, esse aqui é um perfume... Foi um perfume, assim, que eu me apaixonei. Ele é um perfume diferente de todos que eu já senti. Ele tem um cheirinho também doce, né? Ele parece um vinho. Ele é um perfume muito gostoso, sabe? Um perfume muito delicioso. É... E eu gostei demais de usar esse perfume aqui, ó. Ele gruda na pele, sabe? Você fica cheirosa com ele. Ele é um perfume, assim, muito gostoso mesmo. É... Ele é... Pessoal, eu tive que pausar o vídeo porque a minha vizinha tava chamando lá no portão. Ah, antes que eu me esqueça, é... Eu criei um cupom pra vocês, tá? Um cupom da Natura. É... Eu vou deixar passando aí, ó... O nome do cupom. É Cliente VIP. Tudo maiúsculo, tá? Pra vocês comprarem lá no Espaço Digital. Com 25%, tá bom? Se vocês quiserem comprar perfumes da Natura, hidratante, qualquer coisa que você quiser comprar lá, você coloca o cupom no final, tá? É... Vou deixar aí no... Na descrição do vídeo, eu vou deixar o meu link também do Espaço Digital da Natura, tá? E o cupom Cliente VIP. Vocês colocam lá e vocês vão ter 25% de desconto, tá bom? Então, voltando a falar aqui, né? Do Eudora, do Kismica Bernet, né? É... Então, como eu tava dizendo, gente, é um perfume, sim, que me surpreendeu muito. É um perfume que eu amei, sabe? Eu gostei demais. Eu me apaixonei por esse perfume aqui, ó. Eu adorei esse perfume aqui, ó. Nossa, eu gostei demais. É um perfume diferente de todos que eu já usei. Ele tem um cheirinho muito gostoso, sabe? Um cheirinho, assim, doce. Um cheirinho também ambarado, de frutas vermelhas. Gente, esse perfume é maravilhoso. Então, pessoal, eu acho esse perfume aqui muito sofisticado. Um perfume elegante, sabe? Um perfume, assim, muito fácil de agradar. Um perfume que chama atenção e fixa muito bem, projeta muito bem, tá? Eu saí com esse perfume aqui à noite, né? Senti ele projetar na minha pele, sabe? Eu fui dormir, eu tava cheirando esse perfume. Ele grudou na minha roupa. É um perfume que fixa muito bem. É um perfume muito bem construído. É um perfume delicioso. Delicioso mesmo. Muito gostoso. Eu gostei demais de usar esse perfume aqui, ó. Outro perfume que eu usei foi esse daqui, ó. O Luna Tradicional. Eu já tava com saudade de usar esse perfume, né? Eu já tenho esse perfume já há algum tempo, tá? Ele já tá bem usadinho, ó. Tá vendo? E eu tava com saudade de usar esse perfume. Usei ele ontem à noite pra ir na igreja. Gente, eu acho esse perfume aqui muito... É versátil. Um perfume coringa. Aquele perfume que serve também como assinatura. É aquele perfume que você vai ficar cheirosa com ele. Confortável. Um perfume, assim, elegante. Nossa, é um perfume muito gostoso. Eu gosto demais desse perfume aqui. Eu quero fazer backup dele, sabe? Porque eu sou apaixonada nesse perfume aqui, ó. Tá? Me conta aqui se você tem esse perfume, né? Se você gosta. Como que... Como que você sente, né? Ele na sua pele. Ele é um perfume que fixa bem também. Projeta bem, tá? E eu usei ontem. Adorei usar esse perfume, gente. Bom, então esses foram os meus usados da semana, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Comenta aqui embaixo se você tem alguns desses produtos, tá? Se inscreva no canal. Ativa o sininho das notificações pra você receber, tá? Notificação do YouTube. Curte o vídeo também, tá bom? Pra ajudar aqui na divulgação do canal. Ah, deixa eu mostrar o meu esmalte. O esmalte que eu tô usando é esse aqui, ó. Ele é da... Da Colortrend, né? Da Avon. É daquela... Daquela linha Galacti, né? Uma... Esse aqui é o Júpiter. Não sei se dá pra ver, ó. Júpiter, tá? A embalagem dele tá feia, né? Mas esse aqui é o Júpiter, tá? E eu gostei demais desse esmalte, né? Eu uso também... Agora no momento eu tô usando esse... Esse extrabrilho aqui, ó. Tá? Descobri esse extrabrilho da Colorama e tô adorando. Então eu passo por cima, ó. Pra ficar brilhoso assim, ó. Tá? E eu tô gostando demais desse... Desse extrabrilho aqui da Colorama, tá bom? Pessoal, então é isso, ó. Comenta aqui embaixo, tá? Deixa o seu comentário, tá bom? Deixa o seu joinha aí. Um grande beijo pra vocês. Uma ótima semana pra todos. E até o próximo vídeo. Tchau!